E aí pessoal aqui no RDB, continuando aqui com a nossa série de Saints Row the 3rd, e vamos começar aqui uma missão logo, uma missão do Oleg interessante, e vamos de vassoura voadora do Harry Potter. Bom, no vídeo passado aí, vocês viram, né, o que aconteceu, e vocês já estão prevendo o que vai acontecer agora, né, mas enfim. Cara, tô com leve impressão que essa vassoura é bem lenta, cara, aí, nossa, que agonia, muito lento, cara. Eu não percebi que você era um patrão das artes, Viola. Nós nunca realmente tivemos a chance de conversar, o que, com você sendo um experimento de ciência? Eu não vou pôr o cara grande. Olha, eu não estou aqui para lutar, nós precisamos trabalhar juntos. Certo, Johnny está morto por causa de você. Johnny está morto? Porque ele pensou que ele poderia fazer tudo de sua própria. Então, o que está dentro de você? Eu posso assistir a Kilbane morrer. Você pode jogar bem? Eu sempre sou um garoto. O que é isso? Não é bom. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, novamente, peço desculpa, porque hoje de novo eu estou gravando com a janela aberta. Então, desculpa aí qualquer cuido externo. O que são esses caras? Eu não reconheço os uniformes. O Merc está trabalhando para Kilbane, talvez? Ele acha que os luchadores estão... Eu soube, eu acredito que ele iria pedir para ele sentar isso fora. Então, alguém mais quer nos mortos? Fui. 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 Vamos lá. E pronto, cara. Caso não tenha ficado claro ainda, Vaiola se juntou a gente, né? Depois da morte da irmã dela. E aí, enrolei toda agora. A Kiki, se não me engano. Ela não é guiada. Eu acho que meus tiros quase tudo aqui. Cara, a pistola é bem melhor, eu vou te falar. Isso é que é pistola, cara. Caramba. Melhor do que muito metralhadora, muito escopeta aí. E aí, olha. Come down to the room, and it won't be hard. Watch those snipers across the street. Incoming air! It's deep! Bom, tive um imprevisto aqui, né? Enfim, não importa, hein? O que importa é que eu aproveitei para fechar a janela, né? Para evitar... Cuídos sonoros externos. E aí, oleg, bugou aí. É, não sei por que eu estava atirando, porque eu sabia que tinha que acontecer isso. Mas por isso não ia ser capaz de chegar. Vamos lá. Vamos lá. Acorda. O Cribe vai ser o mais seguro. Você está certeza que você pode nos encontrar aí? Eu tenho certeza que eu posso tentar. Para da rua! Droga! Ah, acertei! Não, não! Troquei de arma sem querer! Fiquei perto para carregar! Não! Não! Essa arma é ruim! Não! Atta aqui! Amei! Beleza, perdi as balas praticamente tudinho, mas pelo menos peguei a arma de volta! Fiquei com o que a arma é de volta! Fiquei com o que a arma! Comecei com o que a arma! Passeigou! Vou ligar aqui essa sirene... Agora que eu reparei que tem um computador dentro do carro da polícia. Interessante... O PC peidando um pouco na farofa aí Caiu pra 48 frames agora Perdi duas rodas do carro, legal hein Caraca, eu vou morrer, meu Deus Caraca Beleza que a regenera só é rápida Mas se eu tiver esse cara dali mais um, sei lá Três segundos, eu acho que eu tinha morrido Bom, aqui conhecendo um pouco mais sobre a Stag Não de uma forma muito agradável, digamos assim Eu queria atirar, mas não vou não Atropelando aqui tudo que se meter no meu caminho Ai, 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 eu chego atropelando a cobertura Meu nome é Cyrus Templer Commander do Special Tactical Anti-Gang Unit Eu estou aqui para responder suas perguntas sobre a Stag Initiative Júni, sir, uma pergunta, por favor, por que o tempo vai ser ocupada a Stag? Não há ocupação. Temos o apoio completo de Mayor Riddles. Como o Stag impactará nossas vidas diárias? Quando nós vencamos a guerra no terror urbano, você e suas famílias serão seguros de novo. Senhor, isso não é o que eu pedi. Deixa eu te contar sobre a Jessica Parish, uma garota de Estillowater, que fugiu de casa para estar com seu pai de jovem jovem. E aí conhecemos o... o porra louco da Stag, né? O Cyrus... o Cyrus, sei lá qual... como é que se fala. Beleza, fechei a janela para evitar barulhos externos, mas... Vizinhos, né? Principalmente de cima. Né? Aí é difícil. Enfim, eu quero... acho aquele carro. É isso que eu quero. Mas enfim, enquanto isso... Não, de moto, né? Acho que até agora eu não fui de moto. Vamos fazer aqui a missão do Purse de novo. Já estava lá, né? Detalhes. Não! Eu cortei a fala. Vacilei, foi mal, gente. Pega-a, nós temos que mover. Eu tenho 20k naquela jogo. Chega chutando na mesa. Chega chutando na mesa. Piers está desloadando os carros. Eu vou criar uma distração no parque. Divide-o em uma parece bom. Eu vou encontrar uma das bases de Stag e o levá-o em uma vez. Caraca, esse carro aqui derrapa, hein? Enquanto um não dobra, o outro derrapa. Estou dizendo que só tem carro bom, hein? Ah, está perto já. Que teoricamente é pra eu ir andando, mas eu vou chegar... Chegando mesmo. Deixa eu ser isso aí. Vou passar aqui no bequinho. Eu vou passar. É, mas acho que é ele daqui. Agora se não. Agora se não. Com licença aí, com licença. Estou passando. Valeu. O que está? O que está? Isso precisa ser engraçado. Eles estão no arrenais. Está no avião. Ele está ainda sem equipment. O que está em casa? E a sua ubiculação de tecnologia? Isso é um porquê. Acho que eu poderia ter rindo. Você provavelmente está bom para se mover, Piers. Estamos saindo do convite agora. Eu vou deixar você saber como as ruas estão olhando. Isso é tão legal! O que é isso? O que é isso? Caramba, estou caindo atrás da minha matéria. Parece que o Thag deixou um bloco em frente de nós. Sem ajuda, nós não conseguimos. Eu tentei dar um dual barrel e deu ruim. Espera, espera, deixa eu ajeitar aqui. Nossa, mano. Essa foi muito triste, cara. Foi muito feio. Cara, eu desisti de fazer alguma coisa, além de voar reto. Eu me lembro desse. Você não perdeu a passo! Você não perdeu a passo! Tudo bem, está bom para agora. O que é isso? A gente tem que diminuir o poder de fogo do inimigo, de vez em quando ir até ali os parceiros, né? Para dar uma mãozinha para ele. Como foi o caso, teve uma barreira ali. E o avião aqui já está... O VTOL já está querendo morrer, hein? Tanta batida. Caramba, esses aqui estão... Estão resistentes. Estão resistentes. Caramba. Segurei, então. O que é que a parede segurou? Não, eu sempre me confundo Quando é pra ir pra cima e pra baixo A maioria do jogo é o contrário Aí, de novo Não é bom ficar destruindo esses aviões tão parados Esses vetóis, vetol, sei lá Porque se o meu quebrar eu posso pegar ele Focus fire on that vetol until another target is located Ai cara, eu ainda insisto Apesar de eu ter melhorado um pouquinho Não é muito bom ficar fazendo isso Senão eu vou explodir o avião Caraca, quase que eu mato Péssima ideia Quase que eu mato o lag Foge não Não, o vento fugiu Vou no laser mesmo Porque o missile demora pra carregar Inclusive eu acho que até no próprio site solo 4 É o contrário também Pra subir e descer Bom, aqui tá tranquilo, né Essa parte aqui é só viagem E como eu tô num vetol Eu não tô nem triscando o teclado e no mouse Tô só esperando chegar Beleza que é um avião que tá se mexendo, né E tem que ficar corrigindo Essa parte aqui tá tranquila Só que agora sim Agora sim, olha só Oh caramba, atire direito aí Não dá pra mirar enquanto Tá no modo voar mesmo Ah, essa parte aqui é interessante Ah, nem mostrou Mas mostra o O negócio aí Na TV, eu jogo Nightblade Um excepcionalmente bom-looking Mas não compreendido Vampire Que risca a vida e a limba Toda semana Para manter o mundo seguro Os homens e mulheres do Stag Põem suas vidas na linha Todos os dias Para proteger sua cidade Contra violência de violência Quer ser um herói real-world? Talka com o seu Recruiter de Stag Eu sei que eu tenho Nightblade é o face do Stag? Por que não você Põe alguém E lá se foi mais uma missão O Nightblade agora é Enfim, né Nomes complicados É o símbolo da Stag, né Digamos assim Poxa, eu tenho aqui Mais ou menos uns Oito minutos e meio De acordo com o meu relógio Que não é 100% confiável Não por questão de atrasar, né Porque depende de mim Botar o tempo Mas, cara Acho que eu vou arriscar Uma missão Até porque se eu parar Agora vai ser muito curto, né Vamos começar aqui Tomara que não seja onde Sei lá 20 minutos Às vezes tem Eu desejo dirigir Essas coisas, ó Na moral É bacana É bacana É bacana É bacana É bacana Às vezes É bacana Por mim tudo bem Então vamos lá É, essa missão aqui é Interessante Vamos ver se dá pra entrar nas duas Ah, mal pai, não é não Eu acho que essa aqui é aquela missão razoavelmente longa Entra aí, mulher Se for o que eu tô pensando Não pessoal, falta um quilômetro aí Aqui é meio termo, entre longe e perto Não, tá perto, tá perto Tá perto, porque eu achei isso aqui É sério, mano Vocês já perceberam Só aparece em missão, mano Esse carro Incrível Eu já passei 10 minutos andando pela cidade É, em off, né E não achei esse carro De novo, apertando o botão errado pra pegar as armas E aí Aí, por enquanto eu vou pegar as armas não É, interpretando aqui o papel, né Vocês 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 E aí E aí Isso parece que é o lugar certo Eu sou Nightblade Eu não tenho medo Eu vou salvar Miriam Eu vou destruir os drax Ei, vocês quererem fazer alguns warm-ups antes de拍as? Você parece familiar O Caiolo tá bronzeado, hein? Pra que morrer só com 20 tiros, né? Claro que tem que ser 50. Nossa, eu tô com vontade de sair ignorando todo mundo aqui. Correr pro elevador, mas se eu não me engano a Viola cai se eu for muito rápido. Meu Deus, no caso eu vou cair. Deixa eu ir logo. Aí, ó. Nem que ela caia, eu abandono ela, né? Entrei no elevador aqui, espero que não tenha dado falha. Beleza, dá não. Se eu soubesse, eu sempre faria isso. Ah, eu ainda tô morrendo. Deixa eu recuperar aqui um pouco. Vou pegar logo a pistola. Quero perder a munição pra ela. Quero perder a munição pra ela. Beleza. Mare eu, JP. Make-lham all pay. Ah! Ah! O tamanho da arma, mal que o braço. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque já tá intenso, né? É sério, cara, eu não entendo a queda de frame desse jogo enquanto a gente dirige. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rápido, no MSI. Aí, cara, não fica usando 100%. E a proposta tem um 8GB de memória. Ao invés de, sei lá, alguém pensar que tem 4GB e aí tá aparecendo ali 3.90 e pouco. 3.900 e pouco, né? Vai pensar que tá no limite da memória. Não, não tá, tem um 8GB. É, enfim. Bom, pessoal, a missão vai acabar aqui. Acabei de lembrar, na verdade. Então, eu agradeço a você que assistiu. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que esteja gostando da série. E é, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, seus lindos. Vem, Monica. They have birth. What? Well, find him, goddammit. I assure you, ma'am. We'll get him back. Obrigado.